Para rapaziada que se liga e sabe das coisas Eu caio na bosta, eu sou quem eu sou Eu saio da fosta, chegando em Nagô Você que ouve não fala, você que olha e não vê Eu vou lhe dar uma bala, você vai ter que aprender A dor da melhora do caburetê 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 Eu caio na bosta, eu sou quem eu sou Eu saio da fosta, xingando em Nagô Você que lê e não sabe, você que reta e não crê Você que reta e não cabe, você vai ter que viver Na tonga da melhora do caburetê Na tonga da melhora do caburetê A tonga da melhora do caburetê Quem não sabe, a letra agora vai agradar agora Você que fuma e não traga, e que não paga pra ver Eu vou lhe dar uma bala, eu vou emanar você Pra tonga da melhora do caburetê A tonga da melhora do caburetê Música Morena, digo, onde é que tu tá? Onde é que tu tava? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Eu vivo triste, meu amor me beija Mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo eu sei que me envenena Mas não tenho a pena, se ele é matador Eu quero um beijo de lascar o cano Que eu sou baiano, cabra beijador Eu quero um beijo de lascar o cano Que eu sou baiano, cabra beijador Música Morena, digo, onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu E procurando tu Chega pra perto e me dá um arrocho Que eu já tô roxo de tanto doer Acende o fogo da minha fogueira Que a noite inteira só voltei morrer Te procurando, meu amor te dando E tu me negando, fazendo eu sofrer Te procurando, meu amor te dando E tu me negando, fazendo eu sofrer Chica, chica, donde estás? Onde estás tu? Estou aqui Ah, te andava buscando, chiquita Oh, procurando tu Música O Zé, que torcida é aquela? É a do Flamengo pulando e gritando É gol O Zé, que torcida é aquela? É a do Flamengo pulando e gritando É gol Em cada camisa se vê um escudo A todo momento você vê um fã O Jaime animado com a sua charanga Tudo isso no Maracanã Vamos embora gente O Zé, esse é o Mengão Que torcida é aquela? É a do Flamengo pulando e gritando É gol Oh, Zé O Zé, que torcida é aquela? É a do Flamengo pulando e gritando É gol Em cada camisa se vê um escudo Em cada camisa se vê um escudo A todo momento você vê um fã O Jaime animado com a sua charanga Tudo isso no Maracanã Vamos embora gente O Zé, que torcida é a do Flamengo pulando e gritando É gol É gol Vamos embora Vamos embora O Zé, que torcida é aquela? É a do Flamengo pulando e gritando É gol O super Flamengo ali é o perigo Agora é chamado de pedra noventa E os trigo e seus cobras estão embalados Com o nome de Mengão setenta Simbora gente O Zé, que torcida é aquela? É a do Flamengo pulando e gritando É gol Vamos lá, ninguém aguenta O Zé, que torcida é aquela? É a do Flamengo pulando e gritando 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 Se inscreva no canal 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 E foi aí que a sua peteca caiu 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A E aí E aí E aí E eu gostaria de saber, se você poderia me ensinar E eu gostaria de saber, se você pode me ensinar E eu gostaria de saber, saber, saber E eu gostaria de saber, se você pode me ensinar Uma charanga bela que encontrei Vou pintar, vou pintar, tela de amarelo pra gente passear Eu comprei, eu comprei, uma charanga bela que encontrei Vou pintar, vou pintar, tela de amarelo pra gente passear Cadê a Margarida, um dia que só vou rodar Cadê a Avenida, olha, não tem subida Cadê a Margarida, um dia que só vou rodar Cadê a Avenida, olha, não tem subida La, 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 la Eu comprei, eu comprei, uma Styria sol pra se coerar Ela tem, ela tem, eu só vou trabalhar o que é pra ele falar Eu achei, eu achei, o barulho tão velho é pra levar Se parar, se parar, eu vou caminhar esse carro cá Cadê minha margarida, todo dia que só vou voltar Até a avenida, olha lá tem subida Música 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 Música